E fala aí galera, aqui quem fala é o Zac, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte galera, eu peço que você assista esse vídeo até o final Porque eu vou tá mostrando esse servidor de Rank Up aqui pra vocês Se você curte Rank Up, com certeza você vai tá curtindo esse servidor aqui Peço muito a força de vocês com um like aí, velho Pode deixar seu like aí se você não deixou ainda Eu peço que todos que assistem esse vídeo deixem o seu like Que vai tá ajudando demais aí o Zac, beleza? Então é o seguinte, velho, aqui no spawn do servidor Tem algumas plaquinhas aqui que eu achei que é um esquema bem interessante De mostrar aqui pra vocês, mano É um negócio bem simples, mas é O cara perguntou se tô reto, tô sim Tipo, é um negócio bem interessante, é um sistema bem simples Porém bem interessante, ó Vou clicar aqui na plaquinha do Twitter Ele vai aparecer o Twitter aqui no chat E assim, com todas as placas Eu achei um tipo um sistema bem interessante, tá ligado? Eu cliquei na placa da lixeira ali, mas não funciona Vamos ver se serve pra alguma coisa Eu não testei a lixeira Será que se eu, tipo, dropar? Será que eu consigo dropar? Não tô conseguindo dropar, velho Não consigo dropar na lixeira aqui Mas provavelmente deve tá bugado Ah, ele perguntou se eu quero, tá ligado? Ver o easter egg Easter egg do servidor, cara Será que tem, mano? Onde que é? Onde que é o easter egg? Olha aqui Drop seu... Gouve? Não sei o que é Gouve, mano Zac, print aqui Tira a print aí, meu querido Mano, tem um easter egg no servidor, velho Tipo, será que tem como dropar? Drop seu... Gouve O que é isso? O que é isso? Eu vou perguntar Eu sou novo aqui no servidor também, galera Então se você quer jogar O servidor tá novo aí, ó Tem até easter egg, mano Então se você quer entrar aí, velho O servidor tá bem divertido de jogar Vou perguntar aqui, ó Cola aqui, Zac Aonde? Curtiu os players aqui, mano Tá me mostrando aqui Ué, cara Onde você tá me levando, parceiro? Calma Ele tá procurando alguma coisa Deixa eu ver Baú público Nossa, cara Olha que legal Não, eu vou fazer doação pra alguém Se você entrar aqui no servidor, mano E vir nesse baú público Vou deixar isso aqui de presente pra você, mano Provavelmente vai tá aqui ainda Então, ó Você vai ter que fazer esse parcozinho aqui do spawn, ó Tem um parcozinho ali E quem chegar aqui, tá ligado? Vai ganhar esses itens aqui Ou se você adquirir VIP E quiser voar até chegar aqui, né, mano O site tá aí na descrição Se você quiser adquirir VIP Tá aí na descrição o site O Discord deles também Vem, pega Olha só, mano O cara me deu algumas case aqui Eu vou pegar Eu vou abrir essas case em vídeo aqui, velho Mas, ó Vou deixar essa premiação aqui pra vocês É o meu kit mensal Vou deixar aqui, ó Mandar salve no vídeo Salve aí pro Ti Tui Como que fala seu nome, cara? Mas um salve pra você, mano Se vocês assistiram o vídeo Salve pra você Muito obrigado pelas case aí, mano Agradeço Deixei os itens aqui Quem quiser pegar Eu vou pegar só a picareta, mano Que eu vou usar, né Mas o resto eu vou deixar aqui Agora eu vou abrir essas case aqui Provavelmente pra abrir essas case É no barro warp Aqui, ó Warp crates Então eu vou vir pra cá E já vou conseguir abrir Aqui as case Nossa, mano Ele deu umas case monstras Que eu vou começar pela K-Vip Que eu acho que é a mais braba Logo eu ganhei um spawn aqui Ganhei dois no mesmo K-Ultra É a mais braba Eu acho que essa aqui Que é a mais braba, mano Abriu aqui já, mano Algumas K-Zonas K-Membro Que é K-Membro Deixa eu abrir Ganhei aqui, ó É O peitoral E A última K-Upi Spawners, spawners Pronto, cara Agora Agora eu não preciso nem minerar mais, velho Olha Olha a espada que eu ganhei, velho Olha a espada Que eu ganhei, mano Meu Deus Vou deixar lá no baú também Onde que é Vou deixar lá no baú pra alguém Baú público, mano Fazer uma doação aqui pra vocês Quem chegar no servidor Tá ligado? Ó Eu ganhei isso aqui Caixa básica também É Eu vou deixar todos esses itens aqui Quem chegar primeiro aqui Pegou os itens, hein Então vamos lá, galera Chega de enrolação Vou mostrar outras coisas aqui Vou mostrar essa Warp Warp Minas E pra quem não sabe Rank Up Como o próprio nome já diz É pra você upar de Rank Se você chegar no último Rank Você é o Pica das Galáquias Então é pra você upar de Rank Você tem que minerar aqui Vender aqui nas placas Pra tá ganhando dinheiro Com esse dinheiro Você vai tá põendo o seu Rank Dando o comando Chamado Rank Up Pô, acabei de upar aqui Pro próximo Rank Que é Zombie 3 Então, velho Eu já posso passar aqui Pra próxima mina, ó Passei Próxima mina tem Esmeralda Provavelmente dá mais dinheiro E Quando eu upar de todos os Rank Do Zombie Eu vou poder passar pra essa Como vocês podem ver Eu tô no Rank Zombie Eu não posso passar pra próxima, entendeu? Bem legal aqui Bem configurado o servidor Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar esses spawners no chão Aqui, ó Isso aqui é uma caixa, mano Caixa de spawner Vamos abrir aqui pra ver no que dá Mas aqui os outros são todos spawners E eu tenho uma caixa avançada aqui Que o mano lá me deu também Agradeço de verdade, hein, mano E Vamos abrir aqui essas caixas, velho Porque abrir caixa é legal E vamos abrir E vamos ver o que vai vir, mano Vem uma picareta Eficiência É Duas picaretas Uma eficiência 4 Outra eficiência 7 Não tá ruim Mas não tá bom também Mas, cara De noite tá foda aqui, mano Vamos colocar aqui no chão Tá difícil Ixi, olha, velho Então eu vou tirar os shaders aqui rapidão Pra não Atrapalhar o vídeo Acabei de fazer a retirada dos shaders Agora sim Dá pra gente Agora eu tô sem espada Pra matar, velho Mas é isso, galera Você vai, tipo Tu vai minerando Vai upando de rank E você vai dar barra spawners Pra tá comprando os seus spawners Tá ligado? Tipo, ó Aqui, ó Você vai tá comprando os seus spawners Pelo esse menu aqui E com os spawners Você vai ganhando dinheiro Até você ficar o mais rico do servidor Chegar no último rank Esse é o objetivo do rank up, né? O primeiro do top 1 aqui do servidor Tem 81 trilhões Meu Deus, mano Quanto tempo ele deve ter ficado aqui no servidor, mano? Mas, cara Esse aqui é o objetivo do rank up Servidor bem legal Se você tá querendo jogar no servidor de rank up Esse aqui é o ideal, velho Pega o IP na descrição Como eu já falei pra vocês, beleza? E eu vou deixar mais algumas coisas lá no baú da doação, velho Se você for humilde, mano Quiser deixar lá no baú Pega um item que você queira E deixa o resto, beleza? Vou deixar essas picaretas aqui também Vou deixar esses spawners aqui Vou deixar tudo, mano Vou deixar tudo aqui Só menos a picareta E, tipo Se você for humilde Pega um item aqui que você queira Ah, quero essa espada Pega a espada Deixa o resto pra outra pessoa, beleza? Seja humilde Pelo menos uma vez na sua vida, beleza? E, mano Eu vou estar deixando um cupom de desconto De 20% off aí no site Tá na descrição aí o cupom Se você que tá querendo comprar um VIP aqui no servidor Tá querendo adquirir o VIP Pra manter o servidor aberto Pra ajudar o servidor a continuar aberto E tá aí, tá ligado? Tendo algumas vantagens Como o barra VIP Que é uma mina exclusiva Pra os VIP, tá ligado? Então essa mina dá muito mais dinheiro Que a mina normal Então se você tá querendo adquirir seu VIP Vale muito a pena Mais nada pra mostrar aqui do servidor, velho Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, mano Se você gostou de verdade, mano Deixa o like aí Se você assistiu até agora Deixa o like E quem assistiu até agora Comenta Zaki Comenta Zaki Só pra eu saber Quem assiste até o final Os vídeos aqui do canal, beleza? Eu sei que a maioria não assiste até o final Mas se você foi um deles Que assistiu até o final Comenta Zaki aí Pra tá ajudando o Zakizão Beleza? E é isso, galera Tomara que vocês tenham gostado Valeu, é nóis E fui, mano Tamo junto Tchau 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 Tchau